Minha saudação de paz e bem. A você que nos assiste nesse momento, mais uma vez venho até você para convidá-lo para participar nesse momento em que a igreja vivencia a sua preparação para a Páscoa. O início acontece a partir da quarta-feira de cinzas, por isso eu tenho em minhas mãos aqui as cinzas, que são produtos também dos ramos de Oliveira, dos ramos que foram abençoados no domingo de ramos do ano passado. E dele fazemos então as cinzas para depositar sobre as cabeças das pessoas na quarta-feira de cinzas, simbolizando o início da quaresma, momento que nós somos convidados a intensificar a nossa oração, a nossa caridade, o nosso jejum, para fazermos do nosso tempo de quaresma um tempo de conversão, um tempo de busca maior e profundidade das coisas de Deus, que seja tipo de um retiro prolongado para preparar a celebração da Páscoa, a ressaleição de Jesus. Então você é convidado a participar das nossas orações, das vias sacras, dos grupos que temos também de oração preparado pela Campanha da Fraternidade, na qual nos ajudarão então a compreender o sentido e a realização da nossa vida, da busca no seguimento de Jesus e ao mesmo tempo uma conversão pessoal, vivendo a nossa fraternidade e vivendo a nossa alegria de sermos cristãos e seguidores de Jesus Cristo. Tenhamos então uma boa preparação, cada um faça a sua parte e com certeza Cristo ficará feliz por sua participação e a sua vivência cristã intensa numa preparação de 40 dias que antecedem a própria Páscoa. Deus seja louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.